Hoje eu quero ver, Sabrina Sato, arrepia japa Gente, vamos para os nossos lindos comerciais Sabrina, deixa eu só saber o seguinte Você embaixo desse vestido, que eu não sei se você usa O que você usa? Vermelho Não é, é porque eu estava numa outra gravação, entendeu? A gente estava gravando, eu e as meninas E aí não deu tempo, eu só coloquei esse vestidinho em cima Eu estava de biquíni Você poderia depois do break comercial mostrar quais são seus trajes por baixo? Mostra, muito rápido Já está tarde hoje, você mostra? Mostra Então chama os comerciais, na sequência Então, gente, se preparem, porque quem quiser ver, só depois dos comerciais Nossa Queria mandar um beijo Você não ia mostrar? Não, ela não vai, deixa ela, deixa ela Dá para ver buraquinhos, ó Não, deixa ela, deixa ela Afinou Deixa ela Tá bom Amanhã no Salgueiro Amanhã no Salgueiro, a Sabrina, acompanhe lá É, quem quiser beber amanhã no Salgueiro Vamos ver se a Globo vai falar que você é apresentadora do Pânico Não, fala ex-BBB Casa o dinheiro com você Ex-BBB Ex-BBB